Eu moro no Rio de Janeiro, meu excelente. Faz a porta, traz minha conta aqui. Um coxinha de barriga, seu pedido. Traz a conta. Bambina, boi, piranga, as margens, batida. Senhores, vai lá. Só eu, já não ficaria, o rapaz está incomodando aqui. Ele que está na sua conta. O que você quer, o coxinha? Fala aí, fala alto aí. Você trabalha em quê? Você trabalha em quê, rapaz? Eu não sou um safado. Eu não sou um amigo da lei do Anê. Eu nunca fiz nenhuma lei do Anê, o papai. Fala, tá bom. Safado, vou amar na sua. Seu papaca, o seu filho é da puta. Sou, minha mãe já morreu. Seu safado, o malandro. Volta pra sua casa, seu pato. Vai, bate aqui. Seu pôr de mim, bate. Seu malandro, seu petista safado. Sou, ainda aí. Seu vagabundo, roubo de lista. Vagabundo, pedido. Bandido, vai embora daqui. Seu flossa, ladrão. Põe na sua cara. Seu pedido, pode agapar aí.